Hoje eu tô igual a de pirona, meu amor Ou tu me engole, ou tu continua aí, gata Passando mal Ui, peguei aqui, ó Ó o seu recalque Ó Matei Mas a Miguel é treinada, é o bonde das perfeitas E trava, trava, trava na beleza E trava, e trava, trava na beleza E trava, e trava, trava na beleza As invejosa passa mal As recalcadas das xiliques Olha só quem tá passando Ih, mocha, mocha, mocha Passarinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, bicha? Quem é você? Fala assim comigo, e aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha, da onde? Eu conheço você por acaso? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pouco ovo. Policial. O que tá fazendo aqui? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Encoste na parede. Encoste e abre as pernas, bonita. Levanta a mão na parede. É o que que tá acontecendo? Bota a mão na parede. É o que que tá acontecendo? Levanta lá em cima. Com a mão na parede. Não é o que que tá acontecendo? Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga 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 tudo. É isso aí. Apaga a luz. Apaga tudo. Que isso DJ, DJ, cê tá bebendo demais DJ, solta DJ AQUELA Calma né, Covid não, eu estou alérgico com a gente falsa parada Fuzil pra cantar papum, bota pra cantar papum, bota pra cantar papum, bota pra cantar papum, troquei meu Playstation por um Fuzil na bota, eu sei que lá, psa ranela, eu fiz uma bota